Filho de Pemba Filho de Ogum Corre em campo e não tem medo Vou pedir ao Criador Que derrame seu amor Aos nossos guias e ao nosso Babalaô Aos nossos guias e ao nosso Babalaô Ogum, guarda-pedreira Mandado por Oxalá Com a espada e com a lança Ogum, seus filhos vêm ajudar Ogum, guarda-pedreira Mandado por Oxalá Com a espada e com a lança Ogum, seus filhos vêm ajudar Ogum, seus filhos vêm ajudar Ogum, seus filhos vêm ajudar Quem beira rio, beira rio, beira mal O que se ganha de Ogum Só Ogum pode tirar Quem beira rio, beira rio, beira mal O que se ganha de Ogum Só Ogum pode tirar Seu Ogum de Ronda É quem vem girar E vem trazendo folhas Pra descarregar Seu ogul de ronda É quem vem girar E vem trazendo folhas Pra descarregar Exala o perfume da flor Na beira do mar Bato palmas pra você dançar Na beira do mar Sou eu quem bato O tambor e canto Cantigas pra você De algum beira mar Exala o perfume da flor Na beira do mar Bato palmas pra você dançar Na beira do mar Sou eu quem bato O tambor e canto Cantigas pra você Na beira do mar Yeah, bonjá Peço a benção pra Janaína, rainha Peço licença e um pouco de peixe Pra eu pescar Mas antes disso sereia Mas antes disso sereia Mas antes disso eu coloco Oferendas na beira do mar Cantando pra ela e meu pai Ogum beira mar Ogum já venceu, já venceu, já venceu Ogum vem de Aruanda E quem lhe manda é Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu Ogum vem de Aruanda E quem lhe manda é Deus E ele vem beirando o rio E ele vem beirando o rio Ele vem beirando o mar E ele vem beirando o rio E ele vem beirando o mar O salve Santo Antônio da Calunga Benedito Iberamar O salve Santo Antônio da Calunga Benedito Iberamar Ogum vem de Aruanda Ogum vem de Aruanda E ele vem beirando o rio 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 E ele vem e o pr конц organize